Tá dizendo que teve bastante gente que chegou depois de ver o teu flow procurando ajuda e o caralho? Deve ter umas histórias sinistras lá mesmo. Porque o cara eu deixo, eu deixo a live rodando, tá ligado? Eu olhei e falei assim, mano, eu quero a Twitch, ela fornece uma ferramenta, né? Que eu falo assim, quando eu entrei pra ver, eu digitava e falava assim, Twitch, plataforma de stream ao vivo, on demand, blá blá blá, tal. Eu falava assim, mano, beleza, ao vivo, on demand, tal, não sei o que. Eu falava, cara, o que esses caras estão oferecendo a um custo zero é um servidor gigantesco, porque custa você mandar o seu sinal pra internet, tá ligado? Vai fazer a transmissão online fora de uma plataforma pra você ver. Pra quanto mais pessoas você atingir, mais vai custar a sua transmissão. E eu viria e falei assim, mano, os caras estão dando uma chance, uma oportunidade de você criar um canal de televisão. Ah, mas não é um canal de televisão. Não, é melhor que um canal de televisão, porque tem ferramentas que a TV não tem. Você tem o chat, você tem os botões, você tem a interação, você tem os plugins de mensagem, de um monte de coisa. Infinitas possibilidades. Infinitas. E eu virei e falei assim, mano, eu vou criar o canal, tal, 24 horas, pá, que vai funcionar aqui, vai funcionar daquele jeito, tal. E eu percebi que as pessoas começaram a desenvolver o quê, velho? Um costume, um hábito, do cara chegar em casa, igual chegava, sei lá, ligo na Globo. O que que tá passando? Ah, pá, ah, mas porra, tem vários questionamentos. Ah, mas você não tá ao vivo, as pessoas estão assistindo? Brother, é costume, é hábito. Você sabe quantas pessoas estão assistindo a Globo? Eu não sei. Por quê? Porque tem muita gente que liga a televisão e o cara vai tomar banho. A maioria das TVs estão em padarias, bares, ninguém tá assistindo de verdade, sabe? Como é que você mensura que aquele conteúdo tá sendo assistido, aquele outro não tá assistindo? Então, eu falei assim, cara, eu vou começar a entregar um hábito, um costume da pessoa ter uma companhia ali. E tem momentos que a pessoa não quer saber, ela quer ligar e se desconectar, tá ligado, velho? Ela quer se desconectar do momento que ela tá passando. Você muitas vezes liga a TV e você fala assim, mano, eu preciso sumir do mundo, tá ligado, velho? Tô com tantas coisas aqui que eu preciso assistir um filme pra sair um pouco. Porque tá no universo da tela ali, né? E aí o cara muitas vezes na madrugada tá lá passando, o cara tá ali assistindo, ele não tá falando nada no chat. Às vezes ele tá, às vezes ele tá, mas ele tá ali, mano, e aliviou um estresse do cara que foi um negócio um dia muito pesado pra ele, velho. E ele tem uma galera ali pra trocar ideia também. Tem uma galera pra trocar ideia. Ah, eu acho que, bom, é aquela história, as ferramentas da Twitch têm que ser usadas da melhor forma possível. Possível. Não é? Quem que ganhou essa regra aqui? Foda-se, meu. Não, a Twitch já... A Twitch... A própria Twitch já... É, o pessoal se faz de bobo, tá ligado? Mas existe um grupo, um Discord, parceiros da Twitch já perguntaram e a resposta oficial da Twitch é, cara, não tem, não infringe nada, não tem problema. Muito pelo contrário, a gente incentiva que os criadores de conteúdo forneçam o conteúdo da forma que a comunidade dele quer. Saca? Só que as pessoas se fazem de bobo, tipo, ah, nossa, tá fazendo algo proibido, nossa, tá fazendo algo... Ainda tem encheção de saco nisso? Ah, de vez em quando aparece, velho. Mas aí eu olho e falo assim, cara, o que que eu vou fazer, tá ligado? Na verdade é aquela questão de não estar acostumado com a plataforma nova e que não tem regras. Ou a pessoa tá frustrada de não tá conseguindo chegar onde ela quer chegar e aí ela vai começar a olhar o outro, tá ligado, velho? Quando você tá satisfeito com o seu, você não olha o outro, velho. Mano, se você tá... se você tem... eu não tenho, mano, eu não tenho tempo pra ficar olhando as coisas do outro, pra ficar julgando se aquilo tá certo ou errado, velho. E aí